Diante do fracasso de uma cultura do individualismo, do egoísmo, da desintegração das famílias e das comunidades, diante das ameaças à soberania nacional, da precariedade avassaladora da segurança pública, do desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais jovens, diante do impasse econômico, social e moral do país, a sociedade brasileira escolheu mudar. Mudança. Essa é a palavra-chave. Se queremos transformá-lo, a fim de vivermos em uma nação em que todos possam andar de cabeça perdida, teremos de exercer cotidianamente duas virtudes, a paciência e a perseverança. Este é um país extraordinário. Da Amazônia ao Rio Grande do Sul, em meio a populações praeiras, sertanejas e liberinhas, O que vejo em todo lugar é um povo maduro, calejado e otimista, que confia em si mesmo e em suas próprias forças. Cada um de nós brasileiros sabe que o que fizemos até hoje não foi pouco, mas sabe também que podemos fazer muito mais. Creio em um futuro grandioso para o Brasil, porque a nossa alegria é maior do que a nossa dor, a nossa força é maior do que a nossa miséria, a nossa esperança é maior do que o nosso medo. O Brasil precisa fazer um mergulho para dentro de si mesmo. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. O Brasil precisa fazer um mergulho para dentro de si mesmo.